Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Passos e eu estou aqui com vocês em mais um momento Saberes e Viveres. Só recapitulando, semana passada nós conversamos sobre os 4Rs, estão lembrados? Que são formas de a gente diminuir o impacto da produção de resíduos do ser humano no planeta. A gente viu que tem diversas formas que o ser humano produz resíduos, tipos de lixos, onde esses lixos vão parar na natureza e formas de a gente diminuir esse impacto, que são os 4Rs. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Também lembrando que a gente viu que existem outros Rs por aí, outros recursos, outros temas que podem ser abordados em relação à preservação do ambiente. E você pode encontrar, de repente, em um vídeo, em um material que você vai ler, 5Rs, 6Rs, 3Rs, né? Está tudo bem. Não quer dizer que um está errado, um está mais correto que o outro, não. É só que tem diversas abordagens mesmo que você pode ter para tentar reduzir os impactos ambientais. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição para a gente começar a falar do tema de hoje, tá bom? Como eu já disse, meu nome é Felipe Passos, sou professor da rede municipal, sou um homem branco, de cabelo preto, cortado bem curto, estou utilizando um óculos de armação azul, uma camisa listrada azul e branca, e por cima dessa camisa um jaleco branco também. Bom, o tema de hoje é inclusão. Já ouviram falar desse tema? Sabe do que ele trata? Bom, a gente vai começar vendo qual é a definição dessa palavra, inclusão, tá? Para depois a gente chegar na abordagem que eu quero discutir aqui com vocês. Segundo o dicionário Michelis, a inclusão é o ato ou efeito de incluir-se, introdução de uma coisa em outra, de um indivíduo em um grupo, inserção. Então, eu quero que vocês façam essa leitura aqui junto comigo, tá? Então, pelo primeiro tópico aí, incluir é colocar dentro, é passar a fazer parte. Tanto a gente pode estar falando de objetos como de pessoas, né? No caso, nosso interesse hoje são as pessoas. A inclusão, ela também pode ser tratada, segundo o segundo tópico aí, como uma política educacional que consiste em incluir indivíduos com necessidades especiais em turmas consideradas regulares, fazendo-os participar de atividades não só educacionais, mas também comunitárias, esportivas e sociais. Então, pronto. Algum indivíduo, ele nasceu ou adquiriu uma condição especial, né? Que a gente pode chamar de deficiência, de déficit. E essa condição faz com que a pessoa, ela precise de alguma atenção a mais, alguma atenção especial. Mas a gente não pode pegar essa pessoa, esse indivíduo, esse aluno e colocar numa outra escola, num outro ambiente. Isso seria separar ele das outras crianças, dos outros adolescentes. Você mesmo pode reconhecer aí, se você puxar da memória, que pode ser que você tenha um colega com alguma necessidade especial. Ou você pode ser essa pessoa com uma necessidade especial. Então, vamos entender melhor o que é a inclusão, quais são os fatores que podem levar a uma pessoa ser excluída, certo? E aí, vamos ver aqui o terceiro tópico. Pode ser também uma relação existente entre duas classes, quando uma delas entra na extensão da outra. Então, existe também uma exclusão social, né? A desigualdade, ela existe. E aí, você tem classes mais privilegiadas, com mais recursos, e classes menos privilegiadas, com menos recursos. Para essas classes com menos recursos, é mais difícil adquirir o seu espaço na sociedade. Então, às vezes, precisam de incentivos, de projetos, de programas que façam essa inclusão. Coloque essas pessoas de classes menos favorecidas na sociedade, no mercado de trabalho, na educação, na academia, que é o que a gente pode chamar também de universidades, faculdades, ensino superior, certo? Então, vamos lá. Sabendo o que é inclusão, quais são os fatores, o que é que pode levar uma pessoa a ser excluída de algum ambiente, de algum espaço? Bora ver? Trouxe aqui algumas possibilidades. Não são todas, mas algumas possibilidades. A renda. Sabe o que é renda? É quanto que uma pessoa, ou uma família, ganha. Então, infelizmente, a desigualdade, ela existe, ela é muito forte no mundo todo. No Brasil, no nosso país, a desigualdade é muito grande. Você tem pessoas com muito dinheiro e pessoas que não têm renda, não têm dinheiro para comprar o básico. Isso é um fator que gera exclusão. Muitas vezes, essas pessoas, elas moram em ambientes inóspitos, ambientes que têm riscos ali para a saúde, para a segurança pessoal. Às vezes, essas pessoas, elas não conseguem comprar os itens básicos, que é higiene pessoal, a cesta básica que envolve os alimentos para uma família. E aí, algumas dessas pessoas, elas podem ter que buscar esses recursos em, por exemplo, lixões, aterros sanitários, podem fazer esse trabalho aí nos centros das cidades. Isso não é saudável. não é saudável, mas muitas vezes é a única opção, é o único recurso que a pessoa tem. E aí, você também vai ter crianças, por exemplo, que elas não vão ter acesso aos recursos que as outras crianças têm. Elas não vão ter acesso ao lazer, elas não vão ter acesso a material didático de qualidade, a uma segurança alimentar, saber que vai ter uma refeição para poder não ficar desanimado, não ficar triste. E, infelizmente, a renda, ela vai levar a essa exclusão. São sujeitos que, por não ter uma renda, como outras pessoas na sociedade, eles acabam não tendo chance de batalhar, de brigar pelo lugar na sociedade. Outro fator que pode levar à exclusão é a etnia. Sabe o que é a etnia? A gente falava muito antes o termo raça, a raça de uma determinada pessoa, mas a gente pode chamar também de etnia, que é a origem, de onde veio esse povo, de onde veio essa pessoa. E aqui eu trouxe três exemplos. Os indígenas, por exemplo, eram a população do nosso país até que os portugueses começaram a chegar aqui, há muitos anos atrás. Então, os índios podem ser considerados uma etnia. Os povos orientais podem ser uma etnia também, Japão, China, Coreia. E aqui no Brasil, a etnia mais predominante é a etnia dos povos negros, que vieram lá do continente africano e fazem parte de grande parte da nossa população. Esse é um fator que pode gerar exclusão. Por incrível que pareça, por mais que a nossa população seja em grande quantidade composta de pessoas negras, essas pessoas são excluídas de alguns ambientes, de alguns espaços na sociedade. Isso é uma coisa para a gente ficar ligado. A população negra é maioria em muitos lugares, na Bahia, por exemplo. Faz sentido ter exclusão dessas pessoas? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Outro fator que gera exclusão é o gênero. Infelizmente, as mulheres não têm oportunidades iguais aos homens na sociedade ainda. Muitas vezes, a mulher estuda tanto quanto ou mais que o homem e recebe menos em uma função igual. Isso não é correto, isso não pode ser aceito. Então, aqui a gente tem três imagens só simbolizando essa, entre aspas, guerra dos sexos, que é desde sempre e que precisa ser discutido hoje em dia no sentido de que a mulher pode sim e deve ter direitos iguais, deve ter oportunidades iguais aos homens. Outro fator que pode gerar exclusão, que gera exclusão, é a pessoa fazer parte da população LGBTQIA+. Essa pessoa não segue o padrão heteronormativo, heterossexual, ou seja, um homem que sente atração e se relaciona com uma mulher ou um homem que se comporta, se veste, se reconhece como homem. Bom, existe aí uma diversidade enorme de possibilidades dentro dessa população LGBTQIA+, e muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas não aceitam que o outro indivíduo seja do jeito que ele é. Então, é uma questão que ainda gera muita polêmica, infelizmente, porque o que é que uma pessoa tem a ver, o que é que lhe aflige, o que é que lhe atinge a forma como o outro se enxerga, a forma como o outro quer se relacionar. É uma questão aí da gente realmente estar atento e, se possível, se tiver ao seu alcance, defender e conscientizar quem está cometendo uma determinada exclusão com essa população. Estética, isso tem sido muito discutido, principalmente com o advento das redes sociais. A pressão estética, a pressão sobre a pessoa ter um determinado padrão corporal, se vestir de uma determinada forma, usar determinados adereços. Então, essa primeira imagem é bem forte, mostra uma moça aqui sentada, muito triste, uma balança. Então, as mulheres, por diversas questões, elas são pressionadas a atingir um corpo, muitas vezes inalcançável. Muitas vezes, esse corpo idealizado, esse corpo que se exige que a mulher tenha, não é realidade. Até as modelos, até as atrizes, para ir para a revista, para ir para um programa, para um vídeo, elas sofrem edição. Então, o pessoal vai lá no computador e tira uma celulitezinha, tira uma estriazinha, emagrece, a mulher que já é magra. Então, essa pressão pelo corpo, entre muitas aspas, perfeito, acaba causando muita exclusão e muita dor. Muitas meninas, vocês aí, adolescentes, ou crianças que estiverem assistindo, tenha cuidado com o que você ouve, com o que lhe cobram. o seu corpo é seu, você não precisa necessariamente atingir o que os outros esperam que o seu corpo seja. Uma questão que tem sido muito debatida, que foi trazida à tona também pelas redes sociais, é um termo novo até, a gordofobia. Já ouviram falar? Justamente por essa pressão do corpo magro, muitas pessoas que estão um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, o que seja, elas são pressionadas, elas são humilhadas, elas são perseguidas em determinadas circunstâncias. Então, também é um fator de exclusão. E eu trouxe aqui uma imagem de uma pessoa com vitíligo também, que a pessoa não tem o menor controle sobre isso, essas manchas vão aparecer sobre a pele e aí ela vai viver uma vida de medo, de se esconder, de viver entupida de maquiagem por causa dessas manchas que são naturais. Então, assim, a gente precisa também estar pensando sobre o que a gente espera ver no outro, sobre o que o outro quer ver na gente que a gente não tem obrigação de obedecer, você não tem obrigação de satisfazer os outros. Então, fica com essa informação aí, muito cuidado com o que a gente julga, com como a gente aponta o outro. Fé. A fé é um fator que pode causar exclusão, sim. Nós vivemos num país majoritariamente, a maioria da nossa população é cristã, protestante, católica, e existem outras religiões que acabam também sendo excluídas em alguns momentos, em algumas falas, em alguns preconceitos, enfim. A religião é um fator que pode gerar exclusão. Nacionalidade e regionalismo. aqui a gente vai um pouquinho para fora do Brasil também. Isso é um problema que tem no Brasil, mas a gente precisa enxergar as atualidades. Agora, nesse momento, a gente está vendo na TV aqueles conflitos todos no Oriente Médio, é uma região, aqueles países daquela região sofrem muito com isso. Um povo é subjugado em relação ao outro, um povo se acha superior em relação ao outro, um povo acha que essa terra é minha, o outro acha que essa terra é minha, então aí tem guerras. Então, acaba que quem tem menos recursos, sejam esses recursos relacionados a armamento, a poder econômico, acabam que ficam sendo povos excluídos também. Com a imigração de muitas dessas pessoas daquela região do Oriente Médio para outros países, essas pessoas acabam sofrendo preconceito e exclusão nos países onde elas vão parar refugiadas. A gente pode ver isso também com pessoas de outras nacionalidades, o Haiti, a Venezuela, infelizmente, são países que passaram por crises e essas pessoas vão parar em outros países e são excluídas de diversos processos. No nosso país, a gente tem um país de extensão continental, nosso país é muito grande, e aí, infelizmente, algumas pessoas de uma região elas se acham superiores a outras. Esse é um termo que a gente pode chamar de xenofobia, a aversão a pessoas que são diferentes, tanto de outros países como também de outras regiões. Nós, aqui da Bahia, do Nordeste, infelizmente, somos mal vistos em alguns outros lugares do nosso país, sendo que o nosso país começou aqui com a gente. Então, vamos ter orgulho e não abaixar a cabeça com muita elegância, com muita classe, mostrar nossa importância, nossa força. Certo, gente? Nunca abaixar a cabeça. Deficiências. E aqui, é um item que talvez seja o mais discutido, o mais visto. Pessoas com deficiências, com algum déficit, acabam sendo excluídas de diversos processos. Então, o papel da escola, o nosso papel aqui, é chamar a atenção para todas as exclusões, mas principalmente para essa daqui. Quando uma pessoa nasce com uma deficiência visual, quando uma pessoa adquire, seja por acidente ou por alguma outra doença, ela perde um membro, ela perde uma audição, algo assim. Então, essa pessoa, ela está com uma deficiência. Significa que algo não está funcionando como deveria. Então, a gente tem que buscar meios de incluir essas pessoas. Não é porque a pessoa sofreu um acidente e de repente está andando agora de cadeira de rodas, que ela não vai poder frequentar os espaços. Ela não vai poder ir para a escola, trabalhar, ir ao teatro. Então, essas pessoas, elas precisam ser incluídas nesses ambientes. Patologias também podem levar à exclusão. Trouxe aqui três exemplos. Esse símbolo do laço vermelho está relacionado ao HIV, AIDS. Então, essas pessoas, elas são, em alguns momentos, mal vistas, sendo que é uma doença que não é transmitida facilmente. Precisa ter uma relação sexual, precisa ter contato do sangue de uma pessoa com outra para essa doença ser transmitida. Então, você apertar a mão, você conviver, você brincar, você estudar com alguém com HIV, não vai lhe atingir. Você não tem por que excluir essa pessoa. Pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que têm alguma patologia que modifique o corpo dele, e aí a gente volta para aquela questão da estética, pode ser excluído de alguns ambientes. E só para a gente voltar um pouquinho no tempo, pensar na história, tem uma doença chamada ranceníase, que ela é, hoje em dia, bem simples de se tratar, bem simples de reconhecer quando ela começa, mas antigamente, essa doença, ela não tinha um tratamento. Então, as pessoas, a doença ia avançando, 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 até chegar ao nível da pessoa ser considerada leprosa. Já ouviram falar? O leproso da Bíblia, pronto. Essas pessoas, elas eram excluídas, eram consideradas amaldiçoadas, eram colocadas para fora da sociedade, sendo que é uma doença tão simples. Hoje em dia, se a pessoa busca tratamento, se ela descobre cedo, é uma doença simples. Então, infelizmente, patologias, doenças podem levar à exclusão também. E idade. Muitas vezes, as crianças, elas não têm o que elas dizem, o que elas querem, o que elas pensam, não é levado em consideração. Muitas vezes, pessoas de mais idade são abandonadas, muitas vezes, pessoas acima de 40, 50 anos, querem voltar ao mercado de trabalho, olha, essa moça aqui trabalhando, e não têm oportunidade. Então, a idade, ela pode levar à exclusão também. Bullying. Muito comum nas escolas, muito comum entre os adolescentes, crianças. É uma questão que a gente tem que, ó, lutar contra todos os dias, conversar, dialogar, para acabar com isso. O bullying, ele é péssimo. Muitas vezes, a pessoa, ela é excluída e ela é perseguida sem razão alguma, sem motivo algum. Então, o bullying, ele não precisa nem de um motivo para acontecer, né? E na escola, a gente aprende de tudo, inclusive a respeitar essas pessoas. A gente viu aqui uma série de diferenças, uma série de questões que podem levar uma pessoa a ser excluída e a gente precisa estar o tempo todo atento, o tempo todo pensando, refletindo sobre nossos atos, né? Nós, professores, estamos aqui para ajudar também. Então, se você percebe que sofreu algum tipo de exclusão, conversa, dialoga, leva essa questão para a sua família, leva essa questão para a direção da sua escola, coordenação, professores. A gente precisa conversar sobre isso para incluir, para não excluir as pessoas, certo? Então, a gente precisa aprender e colocar em prática o respeito. antes da gente finalizar, vamos assistir a um curta-metragem, esse curta-metragem é bem emocionante e aí no final eu me despeço de vocês, tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Amém. 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 Então, né, gente, esse curta-metragem é baseado nesse menino que apareceu aí no final. É uma história baseada em fatos. E vocês viram como ele correu atrás e lutou pelo espaço dele. Às vezes não. A gente pode facilitar para essas pessoas, dando espaço a elas, para que elas não precisem lutar e batalhar como o menino Ian teve que lutar. Então, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Levem essa discussão para a sua casa, para o seu grupo de amigos, para a sua escola, certo? Que a gente precisa incluir as pessoas que são só um pouquinho diferentes da gente. Quando você prestar atenção e olhar com cuidado, a gente não é tão diferente, não. Certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.